O que é a morte? É a mobilização Sem mulher não socialismo E é gozar o feminismo É necessário para a revolução Sem mulher não socialismo E é gozar o feminismo É necessário para a revolução Só vamos nas cinas que entrará E a de vida entra no sul Lutando pela pátria feminina E o mundo vai se agradecer Sem mulher ao socialismo E avançar o feminismo É necessário para a revolução Sem mulher ao socialismo E avançar o feminismo É necessário para a revolução